Eu Tenho Orgulho Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Sou Assim Memo, Podem Falar Eu Sou Caipira Em Qualquer Lugar Quando Galo Canta É Hora De Levantar Pra Tirar Leite Da Zaca No Curar E Sigo Em Feito E Cuidar Da Prantação Como É Gostoso Viver Nesse Sertão Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Sou Assim Memo, Podem Falar Eu Sou Caipira Em Qualquer Lugar Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Sou Assim Memo, Podem Falar Eu Sou Caipira Em Qualquer Lugar E No Armoço As Comidas Vem Fazer Tem Toicinha, Arroz, Feijão Que É Pra Mó De Nós Comer Tem A Preguiça Numa Rede A Balançar Aí É Que Eu Te Digo Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Sou Assim Memo, Podem Falar Eu Sou Caipira Em Qualquer Lugar Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Sou Assim Memo, Podem Falar Eu Sou Caipira Eu Sou Caipira Eu Sou Caipira Em Qualquer Lugar Ao Cair Da Tarde Minha Viola Eu Vou Pegar Vou Chamar A Dona Lua Pra Poder Iluminar A Minha Morada Que Deus Vai Abençoar Boa Noite Minha Gente Nós Vá Indo Se Deitar Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Sou Assim Memo, Podem Falar Eu Sou Caipira Em Qualquer Lugar Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Sou Assim Memo, Podem Falar Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Sou Assim Memo, Podem Falar Eu Sou Caipira Em Qualquer Lugar Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Eu Tenho Orgulho De Ser Caipira Sou Assim Memo, Podem Falar Eu Sou Caipira Em Qualquer Lugar É Isso Daí Minha Gente Nunca Sinta Vergonha Esse Orgulho De Ser Caipira